59% da população da região vive em cidades com presença do crime organizado Crime organizado que traz com ele a violência, morte, respeito aos direitos humanos Que é a função do senhor preservar Mas o que vemos do senhor do governo Lula é o silêncio O apoio velado aos bandidos Ministro, por qual motivo a equipe do senhor, que certamente é numerosa Não identificou que a pessoa que teve suas passagens pagas com dinheiro público Era uma criminosa ligada ao crime organizado É porque me parece muito bem explicado E quando se utiliza esse acontecimento para fazer as seguintes afirmações Apoio velado a bandidos, isso foi dito aqui O crime organizado ser cortejado, isso foi dito aqui Em relação com o crime, isso foi dito aqui Quero fazer o seguinte exercício, ministro Silvio e quem está nos acompanhando Num bom debate, de ideias e com firmeza Está explicado, documentado, provado Se essas insinuações continuam Nós estamos agora no campo do oportunismo No campo da conveniência E eu quero aqui ressaltar um outro ponto Estamos no campo da hipocrisia Porque veja, se uma mulher casada com um traficante Por meio de um edital No estado do Amazonas Participou de um encontro nacional Que sequer tinha ingerência política do Ministério dos Direitos Humanos Entenderam o caminho? Isso é caracterizado como relação com o crime Onde está o oportunismo, a conveniência e a hipocrisia? Vamos lá Comparação E não uma comparação de vingança É pedagógica Porque tarefa que eu assumi para o nosso mandato É defender um patamar mínimo de democracia no Brasil E eu entendo que isso significa combater a extrema direita Com pedagogia Se esse caminho todo foi utilizado para insinuar a relação com o crime Vamos lá Adriano da Nóbrega Chefe do escritório do crime Grupo de matadores no Rio de Janeiro Relacionado com milícia Vamos fazer o caminho entre ele e a família Bolsonaro Vamos? Familiares dele Foram nomeados direta, voluntária e conscientemente Por Flávio Bolsonaro na Lerje Olha só o caminho Ficou mais curto, direto, transparente e objetivo Conhecidamente matador Com familiares nomeados diretamente No gabinete de Flávio Bolsonaro Bem, isso seria o que então? Se a história da esposa do traficante gera afirmação Relação do governo Lula com crime organizado O que seria isso, ministro Silvio? E aqui não é vingança É pedagogia Para a gente identificar onde está a relação com crime organizado no Brasil Mas não acaba aí não Flávio Bolsonaro Homenageou publicamente Dando uma medalha A Adriano da Nóbrega na Lerje O matador do escritório do crime relacionado com a milícia E no mesmo ano O seu pai Então deputado federal Defendeu na Câmara Estar registrado na taquigrafia Com testemunha ocular na hora Deputado Chico Alencar Publicamente Jair Bolsonaro Defendeu Adriano da Nóbrega Estão percebendo algo indireto? Não É relação direta, orgânica e pública A família Bolsonaro, inclusive Já se pronunciou publicamente várias vezes Defendendo milícia Que é crime organizado Que é máfia Que mata Que estupra Que violenta Que faz exploração ilegal de atividades econômicas É crime Mas eu não estou me referindo a Um dia Adriano da Nóbrega Um primo dele visitou o gabinete do Flávio Bolsonaro Não é isso não É relação pública Oficial Formal De homenagem E de defesa Então isso seria o que? Em termos de comparação Não sei se eu estou me fazendo entender No caminho que eu escolhi Para a minha intervenção Agora tem um exemplo recente A Luciane Mal ou bem Entrou por caminhos formais Certo ou errado? Certo Olha que curioso Ano passado, senhor ministro O hacker Lembram do hacker? Com duas condenações criminais Sabe onde ele foi, senhor ministro? O hacker Com duas condenações criminais Ele teve uma agenda com o Bolsonaro Onde? Na casa presidencial Olha o nível de escândalo Não tem nem registro Não tem uma formalidade A ser defendida Não Foi na casa E o presidente Assumiu isso publicamente Não Me reuni E o tema era o sistema eleitoral Por isso que eu estou dizendo Que o motivo Dessa Desse convite Tem mais a ver com oportunismo Conveniência E hipocrisia Porque eu quero defender uma tese Pedagogicamente A lógica política da extrema direita Esta sim Me parece ter relações simbólicas E por vezes orgânicas e objetivas Com o crime organizado no Brasil E o preciso em nome da democracia Não em nome do toma lá, dá cá De uma sessão qualquer Dizer que a extrema direita Tem implicações simbólicas E objetivas E orgânicas Com o crime organizado no Brasil Sabe o que aconteceu semana passada Na comissão de segurança pública? Eu fiz esta fala E perguntei ao Eduardo Bolsonaro Sobre Adriano da Nóbrega Rony Lessa Escritório do crime E milícias Está registrado Publicamente Sem edição Sem resposta Falou sobre ramais e aborto Eu quero inverter Pedagogicamente E perguntar A extrema direita Vinculada A família do ex-presidente Mas aí não é Insisto O primo Do Adriano da Nóbrega Que participando De um evento Chegou No gabinete Do Flávio Bolsonaro Não é nada disso não É relação direta É homenagem Pública Isso é relação Com uma lógica Miliciana Mafiosa Ilegal Inconstitucional E criminosa E por isso é importante Fazer o que eles estão fazendo Para Esconder As relações Organicamente criminosas Criando factóides Para desgastar Um governo Democrático Um governo democrático Que eu defendo Que eu tenho orgulho De ser base Como qualquer governo Vai ter acertos Ou erros Mas é porque eu tenho Uma tese Ministro Silvio Eu realmente acho Que aqui está A democracia Cabe pluralidade Diversidade Disputa Conflito Esquerda Centro Direita Keynesianos Liberais Isso é democracia Pluralidade É pulsante Tem uma tese Extrema direita É outra coisa É uma linha Que estruturalmente Nega a diversidade A república E a democracia E por isso Eu estou fazendo Essa fala Porque eu poderia Só defender O óbvio Os fatos Mas eu quis Colocar na mesa O contraponto Me responda A relação De Bolsonaro Com Adriano Danóbrega Me responda A relação De Bolsonaro Com Rony Lessa Me responda A relação De Bolsonaro Com as milícias Que controlam Mais da metade Do território Do Rio de Janeiro E não é que Não é me respondam No toma lá Da cá Porque isso é orgânico A extrema direita Inclusive aposta No descontrole E na autonomização Das forças policiais E agora Indo para o caso Da Papuda Eu quero Só confirmar O que o ministro Silvio falou Primeiro Eu quero lamentar De verdade A morte do Cléristo Porque até Por princípios De fé Que eu aprendi Com a minha avó E com a minha mãe Eu não comemoro A morte De ninguém Toda morte Em algum lugar Fere a minha Subjetividade E a minha Forma De compreender O mundo Eu lamento A morte Do Cléristo Mas o ministro Silvio Está sendo Muito didático O sistema Prisional Brasileiro É uma Maismorra É um estado De ilegalidade Permanente Na comissão De segurança Pública Que nós travamos Bons debates Eu preciso reconhecer Isso Mas aparecem Frases como Tinha que sair Do presídio Para o quinto Dos infernos Sair do presídio Ou seja, a pessoa Cumpriu a pena E depois de cumprir A pena O que é ir Para o quinto Dos infernos Cemitério Então no fundo Não se defende Nem pena Se defende Execução Mas o Clériston Morreu E agora surgiu Uma preocupação Com o sistema Prisional Para o Clériston Não Eu vou dizer Para o Clériston Não Ele tem que ser Respeitado A sua integridade física A sua dignidade humana Os seus direitos O Clériston E todos os outros Independentes Só que no Brasil E eu também quero Pedagogicamente Fazer esse debate Tem uma construção Social E racial Sobre quem é o bandido Tem vidas Que importam mais Tem vidas Que importam menos No Brasil CEP Confere cidadania No Brasil Conta bancária Confere cidadania No Brasil Raça Confere cidadania Então a morte Cotidiana É negligenciada Porque está morrendo Fisicamente Quem deveria ir Abre aspas Para o quinto Dos infernos Eu quero Corroborar A política Do Ministério Dos Direitos Humanos De uma preocupação Geral Com o sistema Prisional Para o respeito Ao devido Processo legal Inclusive Para o respeito A dignidade humana Das pessoas Que estão presas